Você já pensou em ter a sua própria academia, quer seja na sua casa, para que você mesmo possa treinar como e a hora que desejar? Ou mesmo montar a sua academia como um negócio? E digo para vocês, nada melhor do que você trabalhar com aquilo que você ama. Se você já pensou nisso, nos acompanha. Hoje eu estou aqui na companhia da minha querida amiga, a professora Jéssica Bataia, com o qual eu já trabalho há mais de 13, 14 anos, desde que ela estava em formação no curso de Educação Física. E vamos falar sobre academias de ginástica como um espaço, ou mesmo como um negócio para você. Como a parte dos senhores sabem, eu tive uma grande formação militar, depois eu cursei engenharia até o oitavo período. E por uma situação particular, eu me mudei para Londrina, no Paraná. Então, a minha esposa na época, é que se graduava em Educação Física, eu já treinava musculação, mas como um mero admirador do fisiculturismo, do culturismo, como nós falávamos naquela época. Treinei com o meu grande amigo Odílio Matanó, em Londrina, acompanhei o trabalho do Oraldão, e era fã, como a maior parte dos jovens naquela época, de Arnold Schwarzenegger, Louferino. E a minha esposa na época, ela é que desejou ter uma academia de ginástica. Eu montei a academia, gostava tanto da academia, que eu comecei a estudar Educação Física. Foi ali que eu comecei a estudar Educação Física, e fui me formar já tardiamente, já casado e com filho. E montei essa primeira academia, chamado Acrópolis. A minha primeira academia chamava-se Acrópolis. E ela foi uma academia muito bem sucedida. É uma academia em Londrina, na década de 1980, entre a rua Pio XII e a Paranaguá. Era ali que se localizava o meu amigo Mártire, que até hoje mantemos contato. Foi um dos primeiros alunos que eu tive lá naquela academia. Então, saudosa até de mim, Acrópolis. Depois, ela se mudou para um lugar maior, Jéssica, porque nós precisávamos de mais espaço. E depois, a história foi continuando, mas não vale a pena, nesse momento, eu ir muito à frente nessa história. Mas, eu vejo que você está cingrando uma história muito similar. Porque já era uma treinadora consagrada, no interior de São Paulo. Já tinha mais de 30 alunos de personal training. E uma fila de outras pessoas querendo treinar com a Jéssica, haja visto a sua competência e determinação. Então, ela resolveu montar o próprio espaço. Nós conversamos. Ela pediu a minha opinião. E ela montou o próprio espaço. Como é o nome do seu espaço? Quando que ele foi estipulado? E o que está acontecendo nesse exato momento, durante uma pandemia? Pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar aqui contando um pouco a respeito da minha trajetória. Aqui com o professor. Eu falo mestre, ele não gosta muito, mas ele é o meu mestre. Eu que treino desde os 14 anos de idade. Realmente amo a profissão. E quando a gente ama, a gente faz um trabalho realmente muito dedicado. Não tem como dar errado quando você ama o que você faz. Atuei como personal trainer há 13 anos. Eu fiquei 13 anos atuando como personal trainer. E aí, senti esse desejo de ter o meu próprio negócio. Fiz acontecer, não tive medo. Fui pra frente, é claro, com os conselhos valiosos do professor. E montei minha própria academia. Ela chama Batalha Gym. A primeira gym do Brasil. E eu montei ela em setembro. Tem seis meses que a academia está funcionando. Apenas seis meses. Em pandemia. Essas pessoas que já pediam pra eu abrir o meu negócio há muito tempo, porque a gente não consegue atender todo mundo, né? Foram todas comigo, todos os meus alunos comigo. Eu já tenho 150 alunos na academia. Em seis meses apenas. Em seis meses apenas. Com pandemia e tudo. Exatamente. Eu não tive problema nenhum com essa fase. E aí, eu tomei a atitude de fazer o negócio expandir. Ah, mas faz seis meses que eu estou num local, vou mudar. E se não der certo? Não existe isso. E se? Você não tem que pensar que não vai dar certo. Você tem que pensar que vai dar certo, porque você confia no seu potencial. Você está fazendo algo que você sabe que vai trazer bons resultados pra quem te procura. E a melhor propaganda é o boca a boca. Então, a pessoa quando ela fala pra uma pessoa de confiança que é algo bom, pode ir. A pessoa fala, vai sem medo. A coisa vai crescendo e a hora que você olha pra trás, a academia está com três vezes mais o número de alunos. Eu tenho certeza que em menos de seis meses eu vou ter mais que o dobro de alunos nessa outra academia. Então, você está mudando neste exato momento, com apenas seis meses da inauguração da sua academia, você já está mudando para o espaço duas vezes maior. Duas vezes maior. Mês que vem, os equipamentos já estão chegando, está todo mundo muito ansioso. Os alunos da academia... Já era uma academia bem equipada. Comprou mais equipamentos para atender um número maior de pessoas. Sim, todos os alunos já estão ansiosos para ver essa mudança. E muitos outros já chamando, garantindo a sua matrícula lá na academia nova. Ô, Jéssica. Jéssica Batalha, DIMET. O que é o DIMET? Qual é o diferencial das academias que apresentam esse selo das outras academias? Sim, nós seguimos uma metodologia de trabalho, uma filosofia. Existe uma filosofia de trabalho por trás. Uma filosofia de trabalho sério. Existe toda uma organização. Os alunos, eles todos irão utilizar o método de intensidade total. Quem não tem método tem medo. Normalmente as academias, se você perguntar para os professores qual é o método que você utiliza, eles não sabem te dizer. Ou chamam de método aquilo que é apenas uma técnica. Confundem metodologia com técnica. Nós temos uma metodologia com começo, meio e fim. E é o que você utiliza na DIMET. É o que você utiliza na DIMET. Então ninguém chega na DIMET e fala, ah, hoje eu vou treinar do meu jeito. Me deixa aqui que eu vou treinar. Não. Lá é um lugar de trabalho sério que utiliza uma metodologia que vai com certeza te entregar o resultado. Quem aplica o trabalho individualizado? Quem aplica o trabalho individualizado? Então lá eu tenho esse trabalho individualizado. Eu aplico. Eu tenho mais três professoras. E também eu tenho a parte livre lá. Mas é o livre. Diferente das outras academias que esses alunos eles não vão chegar e ficar descansando um monte ou ficar de papinho. Eles vão também usar a metodologia. E eu tenho um professor lá para orientar, corrigir, puxar o treino, fazer com ele se necessário for repetições forçadas com auxílio e técnica. Só que é um professor para no máximo quatro alunos. Então não fica aquela bagunça, aquela coisa dispersa, né? Olha, Jéssica, a minha primeira academia, como eu falei para vocês, foi a Acrópolis, na década de 80. Aí minha história virou bastante, acabei parando na Inglaterra, fiquei dez anos na Inglaterra. Quando eu voltei, eu montei uma outra academia com mais alguns amigos que queriam ter um espaço mais razoável para que podessem treinar. Aí sim que eu criei a Ironworks Gym. Lá em Londrina, no Paraná, que se tornou uma academia mítica, icônica, onde eu gravei todos aqueles livros que estão ali, aqueles DVDs, todos foram gravados lá. E os quase dez anos que eu lá estive, sou sócio, fundador, quem teve a ideia fui eu, nós funcionávamos dentro de uma metodologia de trabalho sério e concentrado. A academia era 24 horas, numa época que não existiam academias 24 horas no Brasil. Então eu fui visionário em muitas coisas. Chegamos a ter duas unidades em Londrina, mas infelizmente nós não tínhamos. Eu estava destinado a outras coisas, eu estava mais destinando o meu tempo à gravação de vídeos, escrever livros e treinava atletas. Eu treinava muitos atletas naquela época. Então eu não tinha muito tempo para a parte administrativa. E infelizmente nós não tivemos alguém na época, nenhum dos sócios, tinha uma condição técnica para tornar aquilo uma ideia maior. E nós poderíamos nessa época termos Ironworks pelo Brasil inteiro. Mas infelizmente não houve essa visão na época por parte dos sócios que poderiam ter feito isso. Pelo contrário, foi uma catástrofe administrativa. Para que a sua academia não seja uma catástrofe administrativa, quais são as medidas corretas, Jéssica? Você sempre tem que ter um planejamento. Você precisa... Eu também dou treino, né? Então eu não consigo realmente cuidar dessa parte de ter o contato com o aluno, de organizar essa parte de logística toda da academia. Então eu tenho uma pessoa da minha confiança. Realmente não é minha sócia, mas ela é praticamente da família. E ela vai cuidar dessa parte. Eu sou a responsável por treinar toda a minha equipe de professores. E cuidar da parte do financeiro. Ou seja, os trabalhos são bem divididos, né? Bem divididos os trabalhos. O que eu digo para vocês? Muitas vezes, quer montar em parceria, em sociedade com alguém? Verifique bem esta sociedade para que você não tenha dor de cabeça depois, né? Sim. Eu tive um sócio uma época, na antiga Acrópole, na década de 80, que foi espetáculo, o Dirkens, né? Quem souber do paradeiro do Dirkens, por favor, me fale. Faz muitos anos que eu não o vejo, né? Que eu não ouço falar dele. Ele foi para a área agrícola, eles eram fazendeiros lá no interior do Paraná. Mas foi uma pessoa sensacional. Durante muito tempo, não tive nenhuma discussão com o Dirkens. Nós caminhávamos lado a lado. Infelizmente, na antiga Ironworks, eu não tive a mesma felicidade, né? Tem um ex-sócio lá, que são grandes amigos meus, são irmãos para mim. Mas, infelizmente, nem tudo foram flores. Então, toma cuidado com a parte administrativa. A Jéssica vem levando isso de uma forma excepcional. Mas, sem dúvida nenhuma, é um negócio em expansão. Neste momento, as pessoas estão mais conscientes sobre a necessidade de se manterem saudáveis, né? Treinamento físico não é só aparência. A aparência também é importante, não é? Mas é garantia da manutenção da sua imunidade e da sua saúde física e mental. Jéssica, quem quiser mais informações sobre as DIMENS, né? Sobre esta associação de academias que funcionam com a filosofia em uníssona, né? Quem quer se fortalecer, montar o seu espaço, quer seja um estúdio ou uma academia média ou maior porte, como que obter informações sobre as DIMENS? É, existe um Instagram das DIMENS, né? Lá tem um link disponível para você ter mais informações. E também no meu próprio Instagram, né? Então, olha, aqui embaixo deste vídeo estará o link para o Instagram do DIMENS e o Instagram da professora Jéssica Bataia, porque o nosso objetivo é fornecer um suporte técnico, teórico, para que você se associe a um trabalho, para que você tenha o seu espaço pisando em terreno sólido. Jéssica, nós todos aqui, eu e a Francielle, nós temos muito orgulho de você, né? Sem dúvida nenhuma, um case de sucesso, uma pessoa firme e determinada, destinada ao sucesso. É isso aí, minha amiga. É isso aí, obrigado a todos.